Fala galera, aqui é o Guilherme. E aqui o Rony do Sr. Tanquinho. E hoje a gente vai fazer um vídeo rapidinho mostrando pra você como fazer um delicioso petisco em casa. E nesse vídeo você vai ver que aquele petisco que você come vendo jogo, vendo filme ou quando seus amigos vão em casa, pode sim ser low carb. É uma conserva caseira de ovos de codorna. E é super simples de fazer, veja aí. Fazer a nossa conserva de ovos de codorna é muito fácil. O primeiro passo é cozinhar os ovos de codorna em água fervendo por cerca de 5 a 7 minutos. Depois de cerca de 10 minutos no fogo, sendo uns 5 a 7, após levantar a fervura, nós vamos tirar os ovos do fogo e descascá-los, colocando-os no recipiente onde será feita a conserva. Bom, agora que nossos ovos já estão descascados em um recipiente, a gente vai preencher o pote com metade de água e a outra metade até cobrir os ovinhos de codorna com vinagre. Coberto os ovos com vinagre e água, é hora de temperar. No nosso caso, iremos adicionar sal, orégano e tomilho. Agora é só fechar o pote e chacoalhar para misturar bem os ingredientes. Pronto, aqui temos nossa conserva de ovos de codorna. Já se passou uma semana desde que os nossos ovos entraram em conserva e agora a gente vai provar para ver como ficou. Interessante que ele pegou bastante o gosto dos temperos, dá para sentir bem o tomilho, o orégano e claro, o sabor marcante do vinagre, que foi onde ele ficou em conserva. Ficou bem gostoso, um petisco fácil e rápido de fazer, só tem que fazer uma semana antes para pegar bem o gosto dos temperos, igual o Rony falou. Para fazer a conserva, você poderia antes ter adicionado a água, vinagre e os temperos em uma panela e ter fervido e depois jogado essa mistura até cobrir os ovinhos de codorna. No nosso caso, a gente fez sem ferver. Acreditamos que fervendo deu uma duração maior para a conserva depois de armazenada. Mas de todas as maneiras, fica bem gostoso e é uma opção saudável e fácil de petisco para você que está seguindo uma dieta palio, low carb, cetogênica ou atins. Ou slow carb. É isso aí. Gente, fica por aqui. Vocês podem preparar os ovinhos para ver os próximos vídeos do Sr. Tanquinho. E se você gostar do nosso canal, desse vídeo e de outros, é só clicar aqui no link da descrição para se inscrever e receber gratuitamente nossos vídeos todas as semanas. E aqui na tela aparecem outras duas sugestões de vídeos que você pode se interessar bastante para continuar a fazer deliciosas receitas. São vídeos rápidos e fáceis igual esse. Um é a nossa queijadinha low carb e o outro é uma receita doce de brigadeiro low carb. Acredito que você vai gostar bastante. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Obrigado. 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 Obrigado.